Esse projeto de construir um túnel de pedestre na cidade, prefeito, como é que está isso? Nós tínhamos um projeto básico e aí nós realizamos uma licitação para contratar o projeto executivo. O projeto executivo é que vai trazer a resposta sobre a certeza da viabilidade técnica, inclusive definindo o valor. A gente fica vendo na imprensa, é um bocado de coisa e tal. 300 milhões, aí depois eu vou falar em 120 milhões. Depende do projeto executivo. E uma das grandes demandas daquela área é a falta de estacionamento, a dificuldade que as pessoas têm de chegar e o metrô indo até lá resolveria. Então não são grandes túneis, são túneis com esteiras rolantes. E a segurança dentro desses túneis? Não, é a estação fechada, como tem a estação. Então a pessoa vai descer da estação do metrô e vai seguir passando pela catraca até chegar à saída do túnel. Como é assim em todos os metrôs, como é parte do metrô da cidade que é subterrânea. E aí 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 E aí